Colamos aqui hoje, no Rio de Janeiro, na escadaria do caos. Será que vai conseguir chegar lá primeiro, Cavalos? A Groff mandou desenvolver um colete operacional. Então, esse colete aqui agora não tem mais desculpa. Tomei a escada e vou descer com a dorção aberta. Vai! Vai! Ah, meu Deus. Tá louco. Acho que eu ia morrer, mano. Cavalo humilhado mais uma vez. Passei a carroça, mano. Marcha! Treine com mais intensidade e volume com o novo pré-treino Raze. O pré-treino da Groff que chegou para te levar ao próximo nível. Raze! Raze! Promova a mudança com o Raze. Garanta agora o seu no nosso site, gsuplementos.com.br. Salve, salve, cavalo do Groff Z! Beleza! Galera, colamos aqui hoje no Rio de Janeiro, na escadaria do caos. Hoje eu vim aqui para atropelar o pobre louco. Vocês terem pedido cavalo e pobre louco na escadaria do caos. A Groff atendeu, mano. E hoje o bagulho vai ser sinistro. Será que vai conseguir chegar lá primeiro, cavalos? Essa escadaria aqui, ó, dá acesso ao céu, mano. De tão grande que ela é. E quem vai explicar aqui para a gente como que vai ser esse desafio é nossa amiga aqui, Elivelto, o gago fibrado da maromba. Ele vai explicar para vocês aí como que vai acontecer, como que o cavalo vai passar a carroça no marombeiro pobre louco. Fala aí, Elivelto. A prova hoje vai ser o cavalo e o corno de louco. Mas tu fala, tem esses caras aqui, ó, no caos. E o recordista é o, como que ele chama? Como é que é o nome dele? Lott. Lott. O Lott com, tu fala aqui, com dois minutos e... É, e agora? É dois minutos, né? E um. E um. Dois minutos e um. Galera, ó, como vocês estão acompanhando aí, o nosso monstro, ele, ele tem um probleminha aí com gagueira, né? Toda vez que ele liga a câmera, ele começa a gaguejar. Mas aqui a gente estamos trazendo ele para o canal para ele se soltar mais, sabe? Para ele ser desenrolado aí e falar. Aqui ninguém quer zoar ele não, né? Só que às vezes a gente dá uma risada porque não tem como, né, Elivelto? Não tem como, né, velho? Mas fala aí, para quem você está torcendo? Para o cavalo ou para o pobre louco? Ah, pobre louco, né? Pobre louco? Não é, mano? Seu otário. Toma o seu enxergo. Trazendo ele para o canal, ele fazendo esse problema. Mas é isso aí, cavalos. Eu vou mostrar aqui para ele aqui que o cavalo é diferenciado, que o cavalo puxa a carroça e vou passar a carroça nele aí. O time peso está todinho aqui, mano. E você, está torcendo para quem? Comenta aí embaixo aí. Então, senhores, tem a gente Eusébio na área e acabou o amor. Esse ano é seriedade pura, senhores. Acabou o amor. E por razões de segurança, o antigo desafio que era corrente do caos, né? A Growth viu nos vídeos, alguns seguidores também comentaram que ficava perigoso. A gente ficava balançando, perdi o equilíbrio. A Growth mandou desenvolver um colete operacional com o mesmo peso da corrente, mantendo a mesma dificuldade, mas melhorando a segurança do exercício. Então, o nosso recordista, combatente lote, vai dar demonstração, falar um pouquinho sobre a prova e nossos desafiantes vão participar, o cavalo e o pobre louco. Então, como o Tenente Eusébio falou, a corrente estava tão sinistra que o meu pescoço saiu empenado daqui, fora o risco de ela cair na nossa frente. Então, esse colete aqui agora não tem mais desculpa. Vai ser sinistro e virou a escadaria da morte, porque o risco de infartar aqui é grande. Vou aproveitar aqui, todo mundo está fazendo o seu desafio, né? Eu ainda não fiz o meu, só estou participando até agora, só estou me dando mal. Então, agora é de jogar na minha praia. Eu vou desafiar alguém aqui, esse cara está aqui, eu vou desafiar ele e a prova é molinho o meu desafio com ele. A única coisa que ele precisa ter é coragem, o cara tem que ter coragem para ficar parado. Quero ver se ele vai fazer isso aí. Vai ser ele. O quê? Um louco. Quero ver se você vai ter coragem de segurar. Só isso, o único que você tem que fazer, você vai ficar parado segurando uma folha na mão. E eu vou arrancar essa folha da sua mão. Como? O tiro é mole, pô. O tiro é fácil. Eu vou tirar de Wigsuit, vou andar 200 km por hora, vou passar 240 km por hora e vou arrancar da sua mão. Até hoje, só um cara teve coragem de ficar segurando. Todo mundo arrega aqui e abaixa. E aí? Mas tem um detalhe importante. É mole, hein? Tem um detalhe importante. Ninguém no mundo, além de você, no mundo, não é no Brasil, não é no Rio de Janeiro, não. No mundo. Ninguém no mundo fez isso além de você, né? Exatamente. Até agora ninguém repetiu. Já havia lá na França um pessoal fazendo, mas com uma asca enorme e uma mão assim na ponta, mas não tem o tamanho de um carro. Mas essa de segurar uma folhinha e tirar na mão, até hoje, no mundo, só eu que fiz. E quem segurou foi o Caio Afeto, maluco, casca grossa. E eu quero ver se o segundo do mundo vai ser você a segurar isso aí. Então, você é o segundo do mundo, então. Vamos entrar pra esse livro aí do recorde aí. Aperta a mão aqui que o troço tem que ir. Vai mesmo? Não vai regar? Vou regar, não. Tem um detalhe. A minha vida, eu vou ter que confiar em você. Não, eu vou ficar aqui, ó. Vou te falar porque vai morrer nós dois. Não é brincadeira, não. Eu tô ligado. Quando eu venho lá, eu tô voando a 240 km por hora e eu venho de longe voando. Então, eu não enxergo muito. Quando eu começo a ver a folha, eu foco nela, visão de túnel, eu não consigo ficar olhando tudo. 200 km por hora são 50 metros por segundo. Então, em um segundo, eu já fiz 50 metros. E eu não tenho motor pra poder acelerar mais, ir mais alto ou freio pra poder parar. Então, eu olho só pra folha. Se você tá aqui assim, ó. Se você fizer isso aqui porque ficou com medo, eu vou arrancar sua cabeça e eu morro também. Porque eu batei em você ali a 200 km por hora, acabou. Ou seja, é isso ou, meu irmão, ou você larga a folha no chão mesmo e deita ou então você fica. Ué, Jim, não é muito perigoso esse desafio não, mano? Cara, eu já vi o vídeo, eu já acompanhava o lote há muito tempo. E acontecem situações de morte. Inevitavelmente, eles arriscam a vida em cada salto. É muito perigoso realmente. Se o cavalo for, vou te falar, é um novo patamar de coragem. Vamos pra cima. Feito? Então, vamos embora. Boa sola. Vamos marcar. Eu me garanto. Vamos marcar. Bora então. Tem uma prova no campeonato mundial de wingsuit que vocês tem que acertar um alvo, não é isso? Exatamente. Só que o alvo é um isopor de um metro por um metro. Um alvo desenhado nele, literalmente. A gente salta com uma haste aqui no capacete e aonde essa haste acerta no alvo é a sua pontuação. E aí é mais tranquilo porque você não tem nada em volta, né? O alvo está suspenso no ar. Então, você tem uma margem de erro maior. Nessa daqui, com ele segurando, eu não posso errar pra baixo. Se eu errar pra cima, é beleza. Mas se eu errar pra baixo, eu vou acertar ele. E aí, galera? A gente começou a temporada 2023 aqui no canal da Growth com desafios fora do comum. E vai ser assim o resto do ano. Depois de eu ter aceitado esse desafio aí do Gabriel Lott, o cavalo não vai arregar. Agora é a hora do cavalo passar a carroça no marombeiro pobre louco novamente. Ih, eu tenho a vantagem. Eu vou subir a escada e vou descer com a dorção aberta. Não, o negócio é quem chega lá em cima primeiro, não é quem desce primeiro. Ah, então eu já ganhei. Entendeu? Já ganhei. Então, como minhas pernas são mais compridas, eu sou mais alto, então eu tenho uma boa chance de passar a carroça nele. E é isso que vai acontecer como sempre, né? A sua perna é fina, eu corro um grande risco dela quebrar no meio do caminho. E você tá rolinho, você é perigoso sair rolando de lá pra cá. Vamos ver então, seu merda. Senhores, aí, aí, estão prontos? Estão prontos, mano. Então, olha só, pra não dizer que eu não falei antes, não pode puxar no corrimão, tá? Porque quando a perna gritar aqui, vocês vão começar a querer puxar o corrimão. Não pode nem encostar, é só na perna mesmo. Eu vou dar o já aqui, eu vou fazer 3, 2, 1, vai! Quando eu falar vai, vocês podem começar. Não tem regra quanto aos degraus. Você pode subir 2 em 2, 3 em 3, do jeito que você quiser. Quem chegar lá em cima primeiro, leva. Uma dica muito importante, não parem de respirar. Vai ajudar vocês, isso aí. Então, vamos lá? 3, 2, 1, vai! Bora, cavalo! Bora! Bora! De 2 em 2, cavalo! De 2 em 2! Isso! De 2 em 2, cavalo! Bora, cavalo! De 2 em 2, cavalo! Tá correndo, vai no tempo! De 2 em 2, cavalo! Bora, cavalo! Bora, paulão! Bora, paulão! Bora, bora, irmão! Bora, bora, bora! Bora, 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 bora! O paulão não deu lugar não, ele tá na estratégia ali. Tá caindo agora, paulão! Bora, cavalo! Bora, cavalo! Bora, cavalo, cavalo! Vai, vai, vai! Ai, meu Deus! Bora, cavalo! Caraca, mano! O bagulho tá louco! Nossa, o cabelo tá saindo aqui. Ih, mano, o cavalo passou mal. Tivemos uma desistência. O cavalo subiu muito bem, mas é aquilo que a gente viu nos episódios anteriores. Você começa com gás muito forte quando chega ali na metade. O seto do caralho! Pau no cu! Eu sou o campeão, velho! Finalizado! Otário! Cara, não tô conseguindo nem falar. Tira a voz, por favor, pra mim. Tira, deixa eu te ajudar aí. Mano, é o coração. Vamos na fragada. Peraí. Tá medindo. Cento e sessenta. Tá uma porra, velho! Toma, aguinha. Eu sabia que eu ia ganhar dele. Falei, o cavalo vai querer estirar. E não vai aguentar. Prova sim, mano. Não, fala. Respira. É, eu vou aguentar falar agora. Respira. Caraca, baseado, não deu conta, não. Mano, o coração... Achei que eu ia morrer, mano. Falei, velho, tira esse colete de cima de mim. Tira esse colete de cima de mim. O colete que meio que me sufocou. Tava prendendo meu ar. É, não foi dessa vez, não. O cavalo perdeu. Tomei carroçada. Caralho, velho. Pô, tu tava na frente, cara. Tava bem, mano. Mas o coração disparou, mano. Te juro, eu pensei que eu ia ter um infarto, mano. Sério. Tu tava dois... Dois vãos na frente dele ainda. Do nada, mano. Sem ver como é que as coisas, né? Agora ele vai te gastar, sabe, né? Já era. É assim mesmo. O cavalo é burro. Foi tudo uma noção de cálculo. Eu calculei a altura da escada. Falei, mano, o cavalo vai queimar na largada. Ele vai queimar cartucho. Vai querer sair correndo. Chegar no meio, ele vai morrer. Isso na minha cabeça. E foi o que aconteceu. Ele saiu disparado. Chegou no meio. Já morreu. Eu não. Falei, vou dar degrau por degrau. Tá ligado? Igual uma tartaruga, mano. A lebre pagava uma de louca e a tartaruga tá ali, ó. Degrau por degrau. Macho. Controlando a minha respiração. Jogando a força no quadríceps. Não deu outra. Pobre louco campeão. Cavalo humilhado mais uma vez. Inseto do caralho. Tamo junto. Passou a carroça. Passei a carroça, mano. Macho. Nesse ano de 2003. De 2023. Se eu não vou aceitar perder pro cavalo. Esse bosta. Tomei carroçado. Não aguentei não, meu coração, mano. Ia sair pela boca, cara. É sério. Aí o Billy Jeff teve que trazer o coletivo. E aí, cavalo. Tá bom, mano. Peguei. É, cavalo. Fibra a perna aí. Não deu bom, não. Eu saí na frente, no gás da porra. Só que, véi, do nada parecia que o meu coração ia estourar. E começou a sentir muita azia, tá ligado? Refluxo. Aí eu tomei um rabo. Ai, meu coração. Perdi. Perdi. Ai, meu coração. Tira isso de mim. Ai, meu coração. Eu falei, o cara vai fartar ali, meu irmão. Mentou, né? Toma. Pobre louco, eu já sabia que ele ia perder pra mim. Ele foi tranquilão, meu. Pobre louco. Foi na boa. Chegou lá em cima. Pobre louco, apostou muito na sorte ali. Galera, e o próximo desafio aí agora vai ser caverninha versus panda. Sacou? Ninguém que vocês apostam, hein? E quem perder, já fizeram a aposta aí, ó. Vão ter que raspar a cabeça. Quem perder, hein? Ó, e é de tênis, não é descalço. Aqui não tá, né? Da última vez eu fui descalço. Quem manda na regra, tênis? As regras mudaram pra segurança, pra não escorregar, bater o tampão do dedo. Aqui você não vai roubar, não. Vai ficar careca, hoje. Meu tênis machuca meu dedo, então, ó. Tá vendo? Eu sou desculpinha já, não. A Grof, ó. Isso não é desculpa, porque agora no site da Grof tem um tênis especial pra quem praticar ativado. Já vou fazer meu pedido assim que eu chegar em casa. Mas, gente, não tem desculpa, não. Boga lá com o tênis pra preservar seus dedinhos, ó. E, rapaziada, no próximo vídeo, aguardem. Que eu vou arrancar a cabeça do Caverninha no meio, papai. Deixa ele. Pai, aguarde, viu que eu tô chegando, viu? Seu merda. E, rapaziada, no próximo vídeo, aguardem.